Tá, 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 tá presente aqui Tá, 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 hoje eu já posso sentir Tá, 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 hoje aqui ele veio O homem que faz milagres tá presente em nosso meio Tá, 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 tá presente aqui Tá, 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 hoje eu já posso sentir Tá, 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 hoje aqui ele veio O homem que faz milagres tá presente em nosso meio Hoje ele está aqui, veio pra te abençoar Pra mudar a sua história, sua vida transformar Vai tirar toda a fraqueza, toda a dor do coração Deus manda a tristeza embora, junto vai com a solidão Tá, 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 tá presente aqui Tá, 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 hoje eu já posso sentir Tá, 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 hoje aqui ele veio O homem que faz milagres tá presente em nosso meio Caminhou por sobrais d'água porque tem todo poder Aonde ele passava em nosso meio Aonde ele passava, algo fazia acontecer Nos mostrou os seus milagres, transformou a água em bim Também devolveu a vida para o jovem macebo da viúva de Nair Tá, 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 tá presente aqui Tá, 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 hoje eu já posso sentir Tá, 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 hoje aqui ele veio O homem que faz milagres tá presente em nosso meio Tá, 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 tá presente aqui Tá, 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 hoje eu já posso sentir Tá, 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 hoje aqui ele veio O homem que faz milagres tá presente em nosso meio Tá, 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 tá presente aqui Tá, 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 hoje eu já posso sentir Tá, 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 hoje aqui ele veio O homem que faz milagres tá presente em nosso meio Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto